Ah, quando eu me ponho aqui de volta do frigorífico e vejo sobras disto e daquilo e tal, começo logo a pensar em cogumelos. É o que eu vou fazer no queretacho. É verdade, vamos lá a isso. Tenho aqui uma sobrazinha de recheio de um frango que foi feito ali no forno. Está aqui. Tenho aqui os tais cogumelos que já lá tinha tirado e dois bocados de pimento, do pimento vermelho que é o que eu gosto. E hoje, ao almoço, que eu estou a gravar isto é o jantar, hoje ao almoço fiz uma bifalhada. Vamos lá a ver. Estão a ver? Exatamente, Térsia. Guardei aqui a frigideira do molho da bifalhada. Ora, o que é que eu vou fazer com isto? Primeiro, vou tirar um bocado de molho para aqui. Estão a ver? Fica aqui se for preciso. E esta, que está aqui, vou aproveitar o molho da bifalhada. Molho da bifalhada. Agora, pico ali para dentro o pimento. Assim em tirinhas. Assim em tirinhas. Tirinhas fininhas. É para eu fritar antes dos cogumelos. Como eu costumo dizer, tira aquela parte branca ao pimento. Não gosto disso, diz isso. Quer dizer, dá gosto, dá um gosto diferente. Quando é grelhado, a coisa escapa, passa. Agora aqui fica sempre diferente. Quando o pimento é pimenta assado, a coisa aí escapa. Fica uma colher de pau e, portanto, deixa-se o pimento fritar. Fritar aqui. Tem que ser frito. Se ele não fica frito, não vai dar o resultado que se pretende. Entretanto, meia cebola só chega e sobra. Até menos meia, assim. Vamos ver? Assim, esse pecado de cebola não tira a casca. Também já uma vez, mandaram para cá essa coisa. Não se tira a casca, que é para ela não se estragar. Não se tira a casca, é que se borda. Ah, essa tira-se. Essa tira-se, claro está. Pronto. Vamos lá pica-la para aqui. Assim. E está ao longo do alto. O mais é, nessa tira. Pica-la para aqui. E, justamente, ficamos aqui com cebola e pimento que foram fritos. Estão a ser fritos no molho do bico. Ora bem. Se começar a coar, se começar a coar, acrescenta-se mais um bocadinho. Pronto. Vai-se mexendo, que é para não colar ao fundo, não é? Vai-se assim mexendo. Quando a cebola já estiver assim, meio alourada, e o pimento meio passado, põe-se os cogumelos. Já estavam lavados. Eu lavo-os. Há quem diga que não, eu lavo. Há quem diga que é melhor não lavado, não é preciso, eu lavo. Isto agora vai demorar aqui muito tempo a fazer... No final, entra cebolinha. Estão a ver? Pois. Mas isto vai demorar aqui mesmo muito tempo. Chegou à altura. Vou agarrar um bocadinho o molho. Pôr-te por cima, para não coar isto. Dá o chocou um bocado. E o melhor é fazer isto. Devia ser uma tampa maior, mas não há ali, vai esta. Pronto. Porque assim, além do tsss, também está a fazer o... É o tsss e o... Isto é quem cuidar, já. Boa, isso então. Há chefe, há... Isto não é ameção, isto é Dom Op. Do Dom Op, se eu me chamasse Op, claro. Mas pode-se sempre arranjar um truque, não é? Que é... Pôr isto assim, com a almeida frigideira, e agora... Pronto, já ficou tudo dentro do... Dentro do... Portanto é... Tsss e o... E... Tudo. Tudo. O segredo é este. Aproveitando agora que a tampa estava por cima, escorri para fora um bocado de molho. Como os cogumelos estão a fazer... Vai largando isto. E não convém que fique ali, se não vai aparecer uma sopa. De maneira que tirei. Olha, saiu com o molho, saiu um. Já o devolvo. Já o devolvo à precedência. Pronto. Nem sei se foi de Volvo, se foi de Mercedes, mas ele lá foi. Estão a ver? É? A pecado nunca abriu na frigideira. Agora já só está assim. Ainda há mais molho para deitar fora. Atenção. Isto ainda continua a ser aqui muito molho. Aqui está largado. Deita-se fora. Põe-se assim. E deita-se fora. Pronto. Estão a ver o que é que já saiu dali, ó? Está saiu isto tudo. Vamos deixar-o estar ali mais um bocado. Pronto. Para entrar está o recheio que segurou a sobra do recheio do freio no forno. Esta parte de estar à espera é a que chateia mais. Mas pronto, noutros tempos, e lá fora no telheiro, com uma migalhaça à volta, a gente ia esperando, conversando, provando o tinto, para ver se estava um tinto em condições, à temperatura exata e tal, para ir, não é? Iamos provando. Então, não, busquei e tal. E depois, porque estava o tempo menos a passar. Agora, com a pandemia, olha, também a gente está a se desforrar, se nos portarmos agora bem, para isto se ir embora depressa. Mas andar em malta, andar em malta que faz saber. Palermas, pela verdade, é o que eles são. Pronto, então vamos, vamos às tais sobras do frango, lá para dentro. Portanto, ficará cogumelos, com um bocadinho de carne picada. A carne picada só entrou no fim, é lógico perceber porquê, não é? Já estava cozinhada, não vem para aqui, senão ficava uma coisa um bocado bem tratável. Agora, podia pôr ou não pôr um ovo a ligar isto tudo. Eu vou optar por não pôr. Estão-me para aqui a escarafunchar na porta, o que é? O que é que tu queres, Gaspar? Explica lá o que é que queres. O que é que tu queres? Está lá para ali. O que é que tu queres, Gaspar? Ele tem o sofá dele lá ao fundo, como podem ver. Está bom, pronto, ok. Pronto, eu estava a ouvir a porta, puma, sai daqui, calma. Estava a ouvir a porta. Ora, pronto, acho que isto está. O que é que tu dizes, Gaspar? Está ou não? Pronto, até pode ir. Está bom. Luma apagada. E prato feito. Aproveitamento de várias coisas. Não, era só mesmo da carne recheada do frango, com os cogumelozinhos. E aqui está, ficou com este aspecto. Aqui um bocadinho vou provar. Fica a arrefecer. Depois de fazer aqueles cogumelozinhos no molho, do que tinha sido dos bifes, o que não estava nada mal como entrada. O melhor é sempre tofinar para o Capitanga e mandar vir para o almoço, por exemplo, um bacalhauzinho na brasa. Ui! Olhem só para isto. Olha esta postazinha, hã? Maravilha, com batatinha. Ah, me recordo. E vem com saladinha e acompanhar depois. Opa! O copo está vazio. Vai-se já tratar deste assunto. É bom aspecto. Não digam que não tem. Ah, vou pôr a salada para este lado, que é para terem uma vista um bocadinho melhor. Não me digam que não está bom, uma calhauzinha, olha para isto. E as batatinhas e tal. Maravilha! Maravilha! Também já traté deste assunto. Foi acompanhado o bacalhau com canselos. Tinto, claro. É de Vila Real e é muito bom para acompanhar este género de comidas. Aliás, é um vinho que eu classifico facilmente em... Ah, 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 3 As. Pois isto já tinha... Ah, o bacalhau! As classificações que aqui se dá é comer e chorar por mais. Comi que nem um abado. Não estava mal e com um pinho de vinho foi bem. E janela aberta. Taques de janela aberta. Que estava tão mal que ia mandar o flash. Em relação aos cogumelos, acabei mesmo agora de fechar a janela. Em relação ao bacalhau é de comer e chorar por mais. Olha, e também é de beber e chorar por mais, mas ainda está aqui um pinguinho. Ah, é mais um Azinho. Desta vez foi quatro As. É. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de prefaciar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Se quiser saber mais tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão a dizer que gostam. Eu estou contente com isso.